Felício José dos Santos, governador do Rotary do distrito aqui do leste do Mato Grosso, visitando a Água Boa na manhã de hoje. Qual o objetivo da sua visita, Felício? Bom dia a todos, bom dia pela oportunidade de estar nos recebendo aqui na tua rádio. Como governador do Rotary, que a gente chama governador internamente, o objetivo da gente é vir aqui conversar, interagir, trocar algumas ideias do Rotary aqui com a Sandra, com os demais companheiros do Rotary, né? E é de praxe a gente visitar todos os clubes aqui do distrito 4.440, que é aqui do estado de Mato Grosso. Existem vários projetos sociais em andamento no Rotary. Quais os principais hoje a nível de Mato Grosso? Sim, tem vários. O principal projeto que nós temos hoje a nível, não só de Mato Grosso, a nível do mundo, né, que o Rotary é internacional, nós temos o Banco Ortopédico. O Banco Ortopédico é aquele projeto que nós temos, cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores, moletas, para poder fornecer para as pessoas que necessitam de algum objeto desse, né? Além de outros que temos, né? Nós temos o projeto também da Poliomelite, que é acuciada 90% pelo Rotary também, que é a paralisia infantil, né? Nós temos também, na região lá de Sinop, nós temos o projeto do Hospital do Amor de Barretos, que nós compramos um mamógrafo, né, para por dentro do caminhão. Aqui em Água Boa, a Sandra tem aqui o projeto do... É lixo eletrônico, né, maneira de falar, mas é um material eletrônico para poder atender aquelas pessoas que necessitam de uma... de um computador, né, alguma coisa. Tem aqui também, que a Sandra faz também aqui, é tradicional aqui em Água Boa também, a churrascada, né, costelada nessa, costelão que o Rotary faz aqui também, para poder angariar essas... essa verba, para poder ajudar as pessoas menos favorecidas pela sorte, né?